Música Salve galera, beleza? Alex, Dex na área Acabei de sair do trabalho Vocês viram o vídeo eu falando que a moto Tinha que trocar a vela Tá aí Oi Tudo jóia? Tchau É minha? Não é nada Tá ali conversando Ele tá ali Oi Tchau Então galera Precisei trocar as velas da moto, mano Mesmo assim não resolveu, cara Salve, salve Jefferson Que me ajudou Meus brothers aí Salve Paulo Torres Que me deu várias dicas O cara também entende muito de carburador De motos Consegui arrumar, galera Agora tá funcionando certinho Graças a Deus eu sei mexer em casa Porque senão eu ia gastar muito dinheiro, cara E nesse momento Não é o momento que eu tô podendo gastar demais Limpei o carburador O pistonete Tinha um pistonete que tava agarrado Pra quem entende aí sabe o que eu estou falando Nossa, e a moto tá aí, mano Mas não posso acelerar demais não Que eu tô com pouca gazola Graças a Deus deu certo Um dos inscritos do canal Ontem Na live que eu fiz a noite O cara falou Alex, faz vídeo a noite também, velho Hoje eu acabei de sair do trabalho Eu falei, ah, vou fazer um videozinho de noite Pra ver de qual é que é Nossa, a motinha tá bacana, mano Vou passar ali em frente Onde está minha ninja Minha ex-ninja Você deixou saudades Cadê? Não vai dar pra ver ela daqui, mano Passei de dia aqui, ó No vídeo tá muito escuro, né? Passei de dia aqui e vi a ninja, mano Um dia eu vou pedir pra dar um rolê nela de novo Nossa, essa carenagem aqui, mano Do banco de trás dessa moto Tá me incomodando, velho Tá batendo demais, velho Eu vou ter que arrumar isso, mano Chegar sabadão ali Eu vou dar um jeito, cara Vou ter que fazer alguma coisa Porque Do jeito que tá assim Pra mim Tá meio estranho Tá faltando alguns parafusos, cara Isso daí eu mesmo coloco Tranquilo Nossa, tá muito barulhento Uma chamadinha Hoje já dei uma acelerada pra testar o motor Aparentemente tá tudo jóia E é isso aí, ó Vídeo de noite é assim, galera, ó Fica escuro mesmo Certo? Lógico, né? Tá de noite Deixa eu sair de trás desse busão aqui, mano Tá muito embaçado aqui, ué Também porque eu fui passar nessa rua aqui, né? Quem mandou? E é isso aí, galera Vídeo rápido Eu vou voltar pra casa, certo? Tô voltando pra casa Valeu Salve, salve Muito obrigado a todo mundo que participou da live ontem Também, certo? Fiz uma livezinha domingão E é isso aí Tranquilidade total Valeu, galera Fui 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 Obrigado.